Quatro coisas matam a rentabilidade de qualquer investimento e você precisa estar sempre atento a elas. A primeira delas, fraude e golpe. Toda vez que alguém te oferecer algo que parece bom demais para ser verdade, provavelmente é bom demais para ser verdade. O que você precisa ficar atento é três palavras juntas. Rentabilidade elevada garantida. Você pode ter rentabilidade altíssima em alguns investimentos, mas só correndo risco. Se alguém te falar que isso é garantido, você já sabe que tem alguma falcatrua por trás. Segunda coisa são crises. Crises econômicas, financeiras, globais, atualmente a pandemia no início dela, sempre levam a grandes correções de preços de investimento. Então uma das coisas a acompanhar é que boa parte delas, não todas, deixou um cheirinho de fumaça antes do fogo chegar. E nessa hora é hora de se mandar e conseguir evitar essas perdas. Terceira coisa que leva a perdas importantes de investimento é inflação. E aí tem vários indicadores que você precisa acompanhar. Os índices de inflação. Mas em particular tem dois muito importantes. O IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o IGPM, o Índice Geral de Preços. O IPCA determina como os preços dos produtos que nós consumidores estamos comprando variam. Já o IGPM, que é composto por três outros índices. Um, que é o Índice de Preços ao Consumidor também, mas é só 30% do IGPM. Um outro, que é o IPA, que é o Índice de Preços por Atacado, que é o Índice de Preços para o Produtor. Ele mostra os custos para o produtor. E um último, que é a parte menor, aí só 10%, que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção. Quando, como agora, o IGPM está muito mais alto do que o IPCA, você tem uma sinalização de que os custos das empresas subiram muito mais do que os preços dos produtos que elas vendem. O que vai acontecer é que, quando a economia melhorar, eles vão repassar esses aumentos de custos para os preços dos produtos que eles vendem. Isso é importante, porque se a inflação sobe, o valor aquisitivo, o poder de compra do nosso dinheiro, ele cai. E aí é a parte que é fundamental. Você precisa estar acompanhando a evolução da inflação, porque isso vai matar a rentabilidade dos seus investimentos, a menos que você esteja investindo em títulos de renda fixa indexado à inflação. E o último ponto que precisa ser também monitorado é cenário político e geopolítico. Porque, muitas vezes, todos os indicadores estão muito bons, mas a gente tem um problema. Você tem alguma coisa que gera uma ingovernabilidade, que pode causar crises, por exemplo, quando acontece um impeachment, ou, no mínimo, impedir que uma parte importante da agenda econômica avance. Ou seja, é super importante estar de olho nos indicadores, mas é bom saber que não são só os indicadores. Tem vários outros fatores importantes que não são numéricos e também precisam ser acompanhados.